Esse é o DJ Bill, caralho só lança as bravas Tá querendo se aparecer, tá querendo plateia Querendo se aparecer, tá querendo plateia Tá achando ruim, levar meu pau pras ideias Tá achando ruim, levar meu pau pras ideias Sossega a Andreia, sossega a Andreia Tu ficou voladona, levou meu pau pras ideias Sossega a Andreia, sossega a Andreia Tu ficou voladona, levou meu pau pras ideias Sossega a Andreia, sossega a Andreia Tu ficou voladona, levou meu pau pras ideias Tá querendo se aparecer, tá querendo plateia Querendo se aparecer, tá querendo plateia Tá achando ruim, levar meu pau pras ideias Tá achando ruim, levar meu pau pras ideias Tá achando ruim, levar meu pau pra zidê Esse é DJ Bill, novinha tu se esqueça Tu fico, fico voladona, levou meu pau pra zidê Tá achando ruim, levar meu pau pra zidê Tá achando ruim, levar meu pau pra zidê O Melhoriz Hit está aqui, ê ê Record de MC, record de MC Esse é DJ Bill, caralho só lança as bravas Tá querendo se aparecer, tá querendo plateia Querendo se aparecer, tá querendo plateia Tá achando ruim, levar meu pau pra zidê Tá achando ruim, levar meu pau pra zidê Sossega Andréia Sossega Andréia Tu fico, fico voladona, levou meu pau pra zidê Sossega Andréia Sossega Andréia Tu fico, fico voladona, levou meu pau pra zidê Sossega Andréia Sossega Andréia Tu fico, fico voladona, levou meu pau pra zidê Tá querendo se aparecer, tá querendo plateia Tá querendo se aparecer, tá querendo plateia Tá achando ruim, levar meu pau pra zidê Tá achando ruim, levar meu pau pra zidê Tá achando ruim, levar meu pau pra zidê Sossega Andréia Sossega Andréia Record de MC Record de MC